Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, mais uma campanha de Europinha rolando agora na tela pra vocês. Estou aqui com o Sr. Arcanos. E aí, Sr. Arcanos? E aí, galera? Então, estamos aqui pra waifunizar, ou kpopinizar. É, o Void está aqui pra waifunizar. É não, Void. Tentar unificar aqui o Japão e torcer pra não ser comido. E ele gosta, hein? Hum... Não, não gosto, não. Não gosto de unificar o Japão. É isso que eu estou querendo dizer. Eu não queria fazer essa piada de autodegradação, mas o K-pop é outro nessa história, então a piada tem que se inverter. Galera, eu estou aqui jogando de Yangzhou, tá? Deixa eu ver se eu tenho um mapa de players aqui. É, whatever. Não vou mostrar o mapa de players, porque está longe. O Arcanos está jogando de Coreia. O Sr. Void está jogando de Oda. É uma província menor aqui que eu nem consigo enxergar. E eu estou de Yangzhou. Que, historicamente, foi quem começou, né, a unificação do Japão. E o Void disse que vai terminar agora. O cara começou, ele vai terminar. Não é isso? É, terminar morrendo. A ideia básica aqui, galera, é o seguinte. É... Eu vou formar Manchu, uma coisa que vocês já viram. E depois nós vamos pra cima de Pink, tá? Enquanto isso, o Void tenta sobreviver e se libertar lá no Japão. Pra que a gente ajude ele a... A unificar o Japão também. É isso? É, tem um outro aqui que não mostra de mim. Vai ser um pouco difícil pro Void, porque a gente não pode saliar ele. Porque ele é vassalo, né? Void, eu acredito. Eu tô fazendo aliança aqui com o Esugue. O Esugue é grandão ali. Broderage. Void, olha só. Eu comecei com três cavalos aqui. Sabe o que eu tô fazendo? Deletando eles. Mais três. Não, eu sumonei três banners. Mas aqueles três ali... Olha lá, fazendo bruxaria. Bruxaria nenhuma. É, legal, né? Tem que pôr aqui Mino. Eu já preciso de empréstimo, como é que faz? Por enquanto, ainda tem dinheiro. É, não, não. É uma mago. Quero isso aqui. Meu Deus, eu deixei minhas tribos bravas. E não peguei um cara, um general com sede. Porcaria. Inimigo, rei. O louco Takeda não gosta de mim, velho. Ué, por que que o Takeda é um cara que começa com dois K só? Sendo que Takeda era um dos maiores clãs da época. E a Nem Forte tem essa desgraça. Como assim? Mas de que época? Dessa mesma época, especificamente? É, do Sengoku Jedi. Takeda era fodão. Takeda, Rojo, o Esugi tá certo, ele ser forte. O que mais? Eu acho que eram os principais. A tripla e a aliança, eu acho que era o Esugi, o Esugi e o Rojo. O Shogun 2, eu gostava de jogar com essa facção aqui do Rosu... Rosu... Kawa. Fiquei nessa ilhazinha aqui, menor. Eles eram especialistas em arcos, arqueiros. Era bem legal. O Shogun 2 é o Shosokabe que tá indo. É. Pô, a gente podia fazer uma série aí também, né? Uma hora, né? De Shogun 2. Opa, tamo aí. É só chamar. Inclusive, tem dois clãs no Shogun 2 que eu acho super legal, né? Tem o Ikko Ikki, que são os religiosos doidão que fazem revolta. E tem também os Otomo, que são os cristãos que vem cheio de arma de fogo desde o começo. Daora. Tem uma facção também lá do norte, que eles têm bastante monge, se eu não me engano. Acho que é o Datte, alguma coisa assim. É, o Ikko aí que tem foco em monge e o Esugi também. Enfim. Deixa eu ver aqui. Diplomacia, quem que eu vou atacar? Taca eles, monge. Taca eles. Ó, eu tô pronto pra soltar aí o tempo, na hora que vocês quiserem. É isso. Eu também. Deixa eu ver se eu vou me aliar. Ah, peraí, peraí, peraí. Eu vou tentar me aliar com a idade, talvez. Eu só posso fazer um rival? Vai nem tem um work. Pronto. Pronto, tô pronto pra morrer. Pronto, tem certeza? Sim. Vamos soltar isso. Aparentemente eu posso dar no Japão inteiro. Eu vou declarar meio que o Ride Away, guerra contra... Raixinha aqui. Ah, eu vou despausar, vê se vocês conseguem pausar aí, só pra ter certeza. Aê, aê. Esugi aceitou, peraí. É... Hum, não consigo. Não, beleza. Consegue. É, o Space não funciona, você tem que clicar, é. Peraí, 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 que eu ofereci... Minha ofereção é nos cinco alianças aqui, peraí. Vai ter um monte de alianças. Ixi, aqui o cara tem 3K. Eu já vou deixar a manutenção alta aqui, pra ajudar o Akka aí na treta. O Otomo nem ferrando. E Takabe. O Arkanderson, eu acho que essa aqui eu ganho rapidinho. Ah, mas vem, vai. Vamos fazer alguma coisa. É, velho, não tô no que vazer aqui, mano. Não tô fazendo nada, né? Não tô fazendo nada. Vamos lá fazer uma coreografia de K-Popper lá, enquanto você vai massacrando a galera. É, eu só vou dar uma sugestão. Não, não entre em batalha com eles, viu? Porque eles são nômades, o exército dele é mais OP. É? Aliado de Yeren? Quem que é Yeren? Esse cara aqui em cima. Pronto, tem meus aliados aqui. Pode soltar se quiser. Pode soltar? Ah, peraí, eu que tenho que soltar. É, ainda tô. E eu mandei insultos pra todo mundo. É isso, insultos, cara. Vou insultar um cara aqui também. Ei, sua mãe é... Gorda. Ah, eu não consigo mandar com o Scott, porque eu perdi prestígio. Sua mãe gera gravidade. É isso. Um bocado é meu nome verdeiro. Peraí que a gente vai baixar um pouquinho o som. Ming roubou um de dinheiro de mim, não valeu? É, filho da mãe. Oh, Ming. Oh, Daryl. Oh, Daryl. Caraca, mas tem 30 mil pop-up falando que o fulano vai atacar o Cicrano. O Cicrano vai atacar o Beltrano. E eu nem sei quem é quem. Todo mundo quer casar comigo. Arcandos, tá pronto? Tô, tô chegando aí. Esperar passar esse mês aqui e já vamos pra cima de cima. Peraí. Áudio. Baixa aí. Tá ótimo. Geren Donghai. Quem que é Donghai? O cara que tá aqui do lado. Ó, toma cuidado, viu? A gente tem que fazer um stack wipe aqui. É Donghai. Vem cá, rapidão. Fazer muito early game um general, se hoje em dia tá compensando, ou melhor tentar ruxar a tecnologia mesmo e não gastar com o general? Botar, sei lá, um rei pra pilotar? Cara, tá... Depende do teu rei, cara. É, no seu caso é um ruxaria tech 4. Pegar tech 4 de início é... É bom. Eu acho. Vai dar uma vantagem aí, se você vai conseguir algumas províncias. Aí perto de você, se não me engano, tem uma província de ouro. Tenta pegar ela. Eu vou declarar... Eu acho que é do Taquilo. Perdado. É, eu vou declarar o Yehre. Yehre, Yehre. Ômico. Yehre. Tem um ativo, gente, pra você conquistar a província Rá, Hehre e Rohrô, se não. Tem, tem. Posso soltar? Não, se puder, vocês avisem aí. Pode, eu tô... Moite? Tô atravessando as montanhas aqui. Ué? Pode soltar? Pode. Eu tô vendo aqui tem papel. O papel era do meu tempo ou é novo? Acho que é do seu tempo. O papel sempre teve. Suaca já... Já destruiu o cara, velho. Meu Deus. Deu certo. O que é isso? O Demolidor. É, velho. Eu só tô aqui observando, mano. Não, não. Ó, eu tô olhando aqui. Eu acho que removeram a província de ouro, viu? Não tô achando ela, não. Tô vendo. Eu acho que... Eu lembro que tinha uma. É, não, é removeram. Não tem mais mesmo. Ficava bem no Kai. No Takeda. O quê? Hum. Deixa eu pensar aqui. Você tá em guerra com quantas pessoas aí? Deixa eu ver. Só uma? Vai, abre o mapa diplomático aí. Meu pai. É algumas. Mas se... Ah, eu coloquei os negócios pra você em interrogação. Você não me chamou ainda pra guerra. Não? Não? Pô, enquanto você vem pra guerra aqui, pô. É nóis. É a verdade. É, você tem que me chamar. É isso. Nossa senhora. É o decline, né? Decline. Não é isso que tem que clicar? É, clica no decline. Aliados, né, Shiba? Use o painetwork, vamo. Ah, por enquanto eu vou ficar defendendo aqui. Eu esqueci de ver se essas habilidades eram de defesa. Cara. É, um, um, um. Pera. Nem sei, cara. Shiba declarou guerra. Asia Spearman. Você tem alguma recomendação aqui pra, tipo, você acha melhor botar pra ataque e defesa? Pra ataque? Cara. Eu não tenho só ataque. Eu tenho um que é só focado em defesa. Aí tem um que é... Tem uma ofensa de moral e outro que é ofensa em choque. Não, acho que você não precisa mudar, não. Não nesse início. Se você quiser, os exércitos de Yeren, tá? Que o Yeren é o cara de cima. É. Eu não lembro quantos exércitos de Donghai tem, senão eu falava pra você fazer siege neles. Mas tá vendo esses lugares que são montanhas? Uhum. Se você quiser fazer siege nesses lugares que são montanhas, é uma boa contra a horda. Pra você, né? Pra mim é uma porcaria. Então, pra isso, eu tenho que ter atacante, eu acho. Vem cá, eu lembro que no Victoria 2, o atributo ataque é quando você move o seu exército pra cima do inimigo. No Europa, ele tá usando o mesmo sistema ou mudou? Mesmo esquema. Mesmo esquema. Ainda nada. O atributo de ataque, quando você tá atacando, só conta os ataques. Quando você tá defendendo, só conta as defesas. É isso, é isso. É isso, é isso. Beleza. No Victoria, eu lembro que defesa era muito mais forte que ataque, né? Não sei como que tá aqui. Não, mesma coisa. Porque aí era muito... Não, é a mesma coisa aqui. Não, é a mesma coisa aqui. Né, porque você podia fortificar, né? Você fazia muito entrecheiramento lá e o cara pulava em cima de você. Ou eram os modificadores muito, muito altos na defesa. Lá vai mais um stack wipe? Não, não, não. Eu ataquei os caras nas montanhas. Foi bem ruim, na real. Essa região que tem muita montanha, cara. É bem coquadinho. É, é bem ruim. Eu tô aguardando aqui, ó, juntar os negocinho. Vou declarar uma surprise butt sex. Surprise butt sex. É, ué. Chiba. Quer que eu te ajude aí? Não, tá de boa. Eu quero. Tá de boa? Não, você não, velho. Você fica aí com essa zoia. Você não tem K-pop. Ô, louco. Pior que é tão zoneado. E os caras mandando exército pra cima, pra baixo, pra baixo, pra cima. Eu não sei nem quem mais é aqui, hein. E tá foda. Eu poderia mandar guerra de... De humilhação e depois botar o orgulho lá de pegar. Vale a pena? Será ou é melhor fazer normalzinho? Como é que é? Goi, gente. Tacar uma guerra de humilhação contra um rival e depois pegar a província dele durante a guerra. Não sei se você consegue pegar a província se for de humilhação só. Não? Não. Mas às vezes é interessante você humilhar o teu rival porque... Power Projection. E se você passar de 50 de Power Projection, você ganha um de tech de cada coisinha, entendeu? O problema é humilhar o rival depois de perder a província porque ficou fraco. Aí a questão é isso, né? Tipo, você humilha pra ganhar muito Power Projection e aí na próxima guerra você ataca. Você precisa de um help aí, do Itaí, Waka. Putsu, o rival. Aquele cara lá embaixo vai pegar a província. É, eu vou mandar lá, um carinha lá. Carinha que eu fui fabricar a clay não foi uma boa ideia. É impossível atacar ele. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ele tá abaixo do meu force limit. Deixa eu ver. Tu queria que eu pegasse isso, pra ver se eu viria? Eu tava pegando os caras aqui do lado. Deixa eu ver. É, não, pode pegar. Não tem problema não. Ah, essa aqui acho que daria. Tá. Meu Deus, o mercenário é muito caro. Cariado. Putz, três caras. 30 Ducatos? What the fuck? O... Depois eu vou querer sair da guerra separado, tá Waka? Eu vou querer pegar a Humiliation aqui, dele. Tá, beleza. Eu tô indo lá naquele forte. Depois que eu terminar aqui. É, eu acho que eu perdi. Eu acho que eu perdi. É, você vai perder lá. Cara, todo mundo tem três aliados nesse negócio, viu? Eu tava mantendo o cara lá só pra não cair os carinha do lado aqui, não é? E não recrutar, né? É, eu vou mandar o carinha lá pra ficar de olho lá. Opa, cidades querem o negócio. Antigamente tinha um botão... Ah, aqui, ó. Achei. Ricozinho, amigo de Hatekayama. Porra. Acho melhor colocar o forte em G aqui, cara. Quem que tá em guerra? Seis. Eu vou arriscar a Lahakbar, viu? Você vai suicidar aí? Vamos ver. O cara tem um aliado, Shiba. Espero que não seja suficiente pra me atacar. Fabrica Klein, é isso. Tradição militar, bora. Como é que tá o esquema aí? Depois você explica aí como é que vai ganhar. Meu, o Japão já tá tudo, tipo... Tudo em guerra, né, cara? Os caras aí gostam de ganhar aí, velho. Tá de boas aqui. Sem Goku. Ah, pô, eu tô fazendo Klein e não precisava de Conquest. Sem Goku permite que eu simplesmente tome a capital e foda-se. É. Você poderia usar um Goku e não tá usando. É, cara, porra. É, ué. Foda de plugar em Kitabataki. Tô fazendo Siege, tô nem aí, mano. Kitabataki. É, eu me lembro que quando eu joguei aí, eu vazia isso, tá ligado? Eu vazia Siege, os caras não conseguiam dominar minha capital, geralmente? É, depende. Tem umas aí que precisa de seis mil e tal. A minha é de bostinha. Eu não sei se eu consigo passar a província pra ti, Waka. Eu consigo, né? Deixa eu ver. Consigo. Consegue, sim. Eu vou passar pra ti já pra fazer uma grana aí. Você vê que eu não sei se tu faz grana com a província conquistada? Ah, caramba, a Ming tá atacando o coxinho. That's not good. Yep. Mas ele não pega a província, ele só vai, né? Tomara que você se pega. Ele só vai fazer um Sugar Daddy nele. Cara, eu tô achando que o meu carinha que eu ataquei não tem mais nem exército, tem mais nada. Não tem nada pra defender aqui. Enquanto isso, Ming está sentado numa província com 52 unidades. Foda-se a atrição. Normal, né? É, ué. É aí, ó. Acabou a guerra aqui já, basicamente, né? Olha, tem reformas de governo aqui. O que eu tenho que focar nisso aqui? Alguém sabe? Deixa eu pausar aqui. Marcão, vamos pegar grana aqui pra ver isso. É, peraí, deixa eu pedir separado aqui, então. Não, não, eu não vou fazer paz final, não. Vou fazer paz com... Ah, é? É. Não é final ainda, não. Beleza. Ó, peraí. Paz com os caras do lado aqui. Acho que vou pegar humilhante também. Pera. What? Por que eu não posso pegar isso aqui? Por que? Por favor, morra, meu filho, na guerra. Assim eu posso ter um filho general melhor. Pense, relógio aqui. Ó, mas você deu sorte, né? O Carlos não tinha aliado nenhum aí, ó. É, ele tinha, mas o aliado não tá muito afim de lutar, não. Provavelmente ele tá se ferrando em outra guerra. Ganhou grana aí, Arcanthus? Deixa eu ver. É, vai pagar. Porque tem 76.80 do Carlos, não muito. Ah, tá ótimo. Tá, só um segundo que eu tenho que queimar as províncias aqui agora. Ô, lobo, tá tacando fogo em tudo. É, ué, sou hordas, queria o quê? Não quero nem dizer qual é a tag que vai rolar aí, cara. Ixi. Ah, deixa eu esconder meus exércitos aqui. Nossa, foi bem ruim essa... Quanto que eu preciso mesmo pra tech? Vou fazer outra pasta separada aqui, viu, Arcanthus? Uhum. Military Power, 590. É verdade, agora que eu lembrei. Antigamente você precisava juntar mais de mil pontos, né, de tecnologia. Hoje em dia é um pouco mais suave essa... Uma externalização. Até o negócio começar a spawnar tudo na Europa. Aí fica triste. Pensando se eu vou vassalizar um cara aqui ou não. E ele, né? Tá liso. Certo. Esse de cima aí, o Yeren? É, eu achei que eu vou pegar aí pra mim mesmo. Qualquer coisa, se ele se rebeliar, eu te ajudo, né? Então... Ah, eu tô achando que eu vou pegar tudo, provavelmente daí ele não pega dinheiro, saca? Uhum. Queria pegar uma grana aqui. É, pede pro Arcanthus. Arcanthus é... Não tem... Faz uma avancinha, né? Vou pegar dois dinheiros, é isso. Quase nada isso aqui. Tá, eu posso pedir parte separada aqui? Dele? É... Tem alguma província que tá no seu controle? Não, não tem. Aí eu não consigo, né? Eu acho que não tem... Acho que se eu pegar o... A capital... Acho que eu consigo, né? Acho que talvez consegue, sim. Porque a coisa eu passo pra você, você faz a paz e aí eu faço o seja. Uhum. Falei rapidão. Mas deixa alguém já em cima lá, porque aí ele não consegue... Vou fazer isso. Desativa o forte já, se tiver ativado. O meu forte tá ativado. É. Tá ganhando o Guarnasson lá. Não, aquele forte lá não tem como eu desativar, não. Não tem como não. Não. Pera. Vê lá quantos War Scores você tem separado com ele. É... Na verdade é aqui. Ah, onde é que eu vejo separado dele aqui? Não, é só... Por aí, é. Eu só preciso fazer paz. Zero por cento. Zero por cento. Eles não aceitam nada, né? Não, não aceitam nada. Então vamos fazer um negócio diferente aqui, Acácio. Pera aí. Aí seria bom, porque aí eu já, né, ganho um humilhante dele. É, pera aí que eu vou passar tudo e você pega tudo de War Scores, grana e tal. Aham. Prestígio. Vamos ver uma coisa. Vamos usar Exploit. Ô, louco. Exploit não, cara. Só vai dar província pra mim e depois... Troca de dono. Ó, ó esse negócio brilhando aí, ó. Tô vendo essa scenariga aí. Coitado do cara, vai ser explodido duas vezes, tá ligado? Ô, por que que tem... Eu vou... Por que que tem um separatista aqui assim? Ó, louco, tá me atacando. Eu vou pedir aqui, tá, Waka? Beleza? Pode pedir. Pode pedir. Tá me atacando. Mano, tem seu deserto, sobe. Do certo? Pô, eles não conseguem fazer a gente. Não, pode despausar. Pode despausar. Aí, thanks. Você pediu só o miguete? Peraí, eu pedi... Ah, peraí, eu pedi... É, tá certo. Você pediu só o miguete? Tá certo, né? É? Você poderia ter pedido mais coisa pra pegar prestígio, pô. Não, eu pedi. Eu pedi grana e pedi umas paradas lá de... Foi até 95. Ah, então beleza. Então beleza. E agora, né? Por algum motivo vai começar a assistir de novo. Ninguém viu. Olha essa trollagem. Ah, tá tudo certo. Lá 28% vai... Peraí, migu. Peraí, migu. Não pega paz, não, migu. Não pega paz, não. Não pega paz, não. Ah! Eu tô sem prestígio. Pegou. Por que eu perdi prestígio? Eu quebrei a lença com alguém sem ver? Sei lá. Você vai perdendo com o tempo, né? Eu quero declarar guerra contra o coxinho. Peraí, eu terminei. Guerra. Olar. Ah, o Void cresceu. Peraí que eu tenho que voltar. O que? Não, não. Peraí, peraí, peraí. Tem que esperar o meu carinha voltar. Volta, filha da mãe. Aí. O filha da mãe voltou. Eu tô muito perdido, velho. Na moral, tô muito, muito perdido nesse negócio. Relaxa que é nóis, velho. O For Peace. E o que? Eu só posso... Acho que eu não posso pedir mais nada, né? É só... Ok. Declarar guerra com esse cara aí que tem uma cidade chamada Kyoto. Vai dar certo. Esse é bom. Não, não dá nada. Não é, tranquilo. Speed boa. Recomendo. Pô, esse é um negócio que... Que eu podia fazer, na verdade, né? Pra ferrar com a Chi-Caca. Eu podia declarar guerra com alguns caras aqui que eu consigo trancar o estreito, né? Arcandis ou o povo? O que? Meu Deus! Deixa eu botar aqui a manipulação de volta. Minhas tribos rebelaram. Tô aqui. Tô aqui viria. Hum. Tá vendo esse cara que ficou ali em Xinjiang? Onde tá esses oito caras de exército meu? Coloca o seu exército lá que ele vai atacar ali. Xinjiang. É. Coloca o seu exército em Yangzhou. Yangzhou. Ele vai declarar... Eu tô procurando onde é que é Yangzhou. Ah, aqui. Do lado dele. Do 15 e 4, quer dizer? Oh, caramba. Pera. Ai. Oh, calma. Tô indo ajudar aí. Não, não precisa nem. Eu vou colocar o exército lá. Aqui ele não ganha demais. Mas eu vou ter que dar a volta aí por cima, na verdade. Da Tunggawa. Ah, então tá bom. Na verdade, eu não consigo mover pra lá, por algum motivo. Ele já foi. Eu não tenho acesso. Não tenho acesso. Não tenho acesso. Deixa eu te pedir aqui. Pera aí. Você não falou. Tá bom. Pera aí. Eu pedi acesso. Você foi errado. Oh, porra. Eu tenho que esperar os caras permitirem, né? Eu fazer a... Declarar uma guerra. Tô mandando. Eles não estão deixando muito bem, não. Se eu declarar qualquer um aqui, eu tomo o pau. Waka, mandei o convite aí. Não chegou. Ué? Ah, não. Chegou sim. Eu tô viajando aqui na maionese. Ah, eu quero declarar a guerra em Corxin. Ah lá. Já se aliou ao Iraque. É, aí é complicado, aliás. É nada. Não é nada. É só um nome gigante na tela. Só é chato, porque tem que correr atrás. Ah, que pena. Tá bom. A gente declara guerra nos menores. Um cara aqui que não tem aliado nenhum. Pera. Ah, me profissionaliza. Os 115 do Cato. Ah, os 115 do Cato não parece legal. Ah, rapidão. Se os caras me atacarem na minha capital e ele tem o forte básico, se eu for lá depois atacar o cara que tá me fazendo siege, eu conto como defensor também? Peraí, peraí, peraí. Devagar, como é que é? Como é que é? Se eu saio da capital, os caras começam a fazer siege na capital. Se eu for atacar o cara que tá atacando a minha capital. Defensor. Hum. Inclusive o inverso também, né? Se eu tiver vazando siege e o cara te atacar, você vai contar como ato. Atacante, entendeu? Meu rei. Meu rei, você presta. Lorde... Ó, vai dar... 3, 4, 3. 3, 5, 2. É, é, é. Vai dar 25 minutos. Ah, vai, vira rei. 25 minutos de vídeo. Vocês querem encerrar? A gente começa no próximo? Pode ser? Por mim, pode ser. É, Carlos. É isso. É isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo episódio aí, dessa zoeira aqui. Falou. Falou.